muito bem pessoal passar agora pra vocês a continuação essa quarta aula sobre o infraworks são aulas simples mesmo só pra gente ter uma idéia de como trabalhar com ele e nessa nesse vídeo vou mostrar pra vocês como é que a gente importa um modelo trabalhado pelo habit também é e até utilizando uma extensão um pouco mais leve para poder importar a importação do seu modelo no infraworks ficar mais tranquila então eu vim aqui já está até aberto aqui origem de dados mas caso não esteja você vem aqui nesse izinho tá é nesse criar gerenciar modelo origem de dados e aqui você busca você busca aqui ó qual é o formato de arquivo que você quer trazer também pode ser sketchup shape raster enfim caso você tenha aí um prédio feito por mais que também funciona tá é mas vou pegar aqui ó é 3d model que é um arquivo fbx salvo pelo a pelo próprio habit vai aparecer esse cara aqui ó edifício completo vista 3d um clique falo que ele é um edifício e de uma colocação interativa e indico aonde é que eu quero que ele seja não dá um duplo clique fechar atualizar pronto bem tranquilo né bem sossegado vou copiar ele vou colocar mais dois aqui ó perfeito certo percebe aí que foi bem tranquilo a colocação a importação e também a colocação interativa desses prédios também é e eu vou fazer isso também na proposta 2 aí mesma coisinha tá eu preciso vir aqui em 3d model e importar falo que é difícil a colocação interativa muito bem então coloco aqui fechar atualizar você vê que é bem intuitivo a manipulação do infra works né é bem sossegado mesmo aí é certo aí ó perfeitinho legal que ele já se adapta e a a gente consegue criar vistas por exemplo eu consigo ter acesso ao prédio né já que tá feito já que o modelo foi feito pelo habit se você observar você consegue acessar aqui o prédio e ter inclusive uma vista de como seria a uma uma ideia né de como seria a vista daquele andar né depois do projeto já feito isso é bem interessante até para mostrar para o cliente né como seria a a implantação do local e tudo mais perfeito tá certo e aí você pode inclusive renderizar esse vídeo aqui só vou explicar mesmo como é que a gente insere os dados percebe como foi feito no revo que ele vai trazer todos os detalhes do revo também perfeito e aí nos próximos vídeos explicar como é que a gente trabalha mais a parte visual perfeito então tá bom pessoal até o próximo vídeo abraço